Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou vlogar o meu sábado pra vocês. O Bruno pediu pra mim fazer feijoada e eu decidi filmar pra vocês. A minha mãe veio ajudar ele nas coisas da confeitaria, pra ele não atrasar as encomendas. E eu vou aproveitar e vou filmar essa feijoada, vou ensinar pra vocês. A minha feijoada é bem tradicional, então não vai muita coisa. Mas como é um prato que a gente não faz sempre, eu decidi filmar pra vocês e ensinar pra quem não sabe. Então, se você gosta de vlog, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu like aí e vem comigo pro vídeo. Aqui eu já coloquei meio quilo de feijão de molho, ele já tá crescendo, já tá quase saindo da vasilha. Talvez eu tenha que trocar ele de vasilha. Mas tem meio quilo de feijão aqui. A minha mãe comprou pé, orelha, aquelas partes que eu não gosto muito da feijoada, mas ela gosta e ela sempre dá uma ferventada antes. Mas quando ela chegar aqui, eu mostro pra vocês quais são as partes e falo como é que faz. Mas aqui já tem meio quilo de feijão de molho. Se você quiser colocar uma rodelinha de limão ou jogar um pouquinho de vinagre pra ajudar a tirar os gases, pode colocar também, tá? Mas vamos deixar de molho aqui, mais ou menos por uma hora e meia. E aí eu volto e mostro como é que fica pra vocês. Tive que passar o feijão pra uma vasilha maior, porque vocês viram, né? Tinha muito feijão e eu fui sem visão. Coloquei naquela vasilha pequenininha. Ele inchou, ó. Agora eu vou passar uma água nele. E já vou colocar pra cozinhar normalmente. Vou lavar ele aqui mais uma vez. Coloco na panela. Cubro até uns dois, três dedos em cima. E deixo cozinhando por... Vinte minutos, porque tem muito feijão. Mas como ele já ficou de molho, então ele vai cozinhar rapidinho. Mais vinte minutos, já tá ótimo. Depois de vinte minutos, olha, cozidinho o nosso feijão. Agora eu vou passar ele pra uma vasilha. E vou deixar a panela livre pra me enfritar as misturas que vai na feijoada. Então vamos aos ingredientes. Cebola picada. Aqui eu piquei meia cebola, mas você pode picar uma cebola inteira. Lombo. Aqui tinha uns... Quatro bifes picados mais grossos de lombo. Duas calabresas. Pé e orelha. E meio quilo de feijão cozido. E alho. Esses são ingredientes que você vai colocar na feijoada. Mas aí, se você quiser, você pode comprar costela. Tem gente que coloca. Mas eu acho que ela vai deixar a feijoada muito mais gordurosa. Então, mas fica a opção de vocês. Se quiser tirar o lombo e colocar a costela, fica a opção de vocês. Mas esses são os ingredientes que eu vou usar hoje. Acrescenta um pouquinho só de óleo. Porque como tem calabresa, vai soltar bastante óleo, tá? Então eu ponho só um pinho. Aí você acrescenta a calabresa. E deixa ela começar a dar uma fritada. Pra fritar junto com a calabresa, eu vou colocar o lombo. Aí pode misturar os dois juntos aqui. E agora deixa eles fritar. Calabresa e lombo frito. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que eu coloquei o alho, tá, gente? Eu coloquei dois dentes de alho. Já é o suficiente. Aqui em casa tem que tomar cuidado com o alho. Porque o senhor Bruno é vampiro. Então, calabresa e lombo já frito. Agora nós vamos acrescentar a cebola. E os pés e as orelhas. Cebola. E os pés e as orelhas. Opa! Antes da gente colocar o feijão, nós vamos misturar tudo aqui. Lembrando que não acrescenta sal ainda, tá, gente? Porque a calabresa é bem salgada. Eu temperei o lombo. A gente vai acrescentar só depois de colocar o feijão. Aí a gente acrescenta o sal pra não ficar salgado. Correr o risco de ficar salgado. Hum, o cheiro tá bom por aqui. Tudo misturado por aqui. Agora nós vamos colocar o nosso feijão. Hum! 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 Se inscreva no canal Agora eu vou trazer vocês aqui bem no pertinho pra ver como que eu fiz Eu não mostrei colocando feijão porque eu sou a senhora desastre Então pra não ter nenhum problema, eu pensar que eu tô filmando e que eu tô colocando feijão aqui E não acontecer de cair, eu achei melhor nem ficar falando pra vocês É melhor não arriscar né amor, porque eu sou desastre Aí o que eu fiz? Eu coloquei feijão e acrescentei mais um pouco da água Porque tem as outras misturas, então precisava de mais água né E agora eu vou deixar fervendo aqui pra depois acrescentar o sal Olha como é que ficou E tá assim ó Acrescentei a água E misturei Agora eu vou colocar a tampa aqui Pra deixar ferver e pegar o sabor das coisas que tá aqui dentro O feijão ferveu Eu coloquei na pressão de volta Vai ficar mais 10 minutos aqui Pras orelhas e os pés ficarem bem cozidinhos Aqui já tem o arroz fazendo Já tá cozinhando E agora eu vou ensinar pra vocês uma farofa simples que eu sempre faço aqui em casa Aqui já tem bacon e cebola E eu vou acrescentar uma colher de chá de manteiga Acabou de fritar o bacon Eu vou tirar ele, vou colocar numa vasilhinha E vou descartar essa gordura aqui tá gente Porque eu não uso ela Porque o bacon já é muito gorduroso Então eu vou deixar só a que tá nele Descartei o óleo Agora eu volto o bacon pra cá Ligo o fogo E vou acrescentar milho Acrescentei 3 colheres de milho Aí eu venho aqui e dou uma mexida Pro milho pegar o sabor E a panela tá dançando aqui né Que não era o que ela devia fazer Vou deixar o milho dar uma esquentada junto com o bacon aqui E acrescentar farofa Acrescentei a farofa Vou desligar o fogo E vou mexer Que panela abençoada gente Linda ela Olha Dançando purinha Tá todo mundo rindo aqui da panela dançante Aí eu tive que parar de filmar Pra mexer aqui ó Pronto a farofa tá pronta Se você quiser pode jogar um cheiro verde Ou uma cebolinha Mas eu prefiro não colocar Porque se sobrar eu guardo E com cheiro verde a cebolinha pode azedar depois É isso Uma farofinha gostosa pra gente comer junto com A feijoada A pressão aqui já Tá saindo Já deu os 10 minutos que tava cozinhando E agora a gente vai acrescentar o tempero E ver se essa feijoada tá pronta pra gente comer Porque nós já tá morrendo de fome Quantas horas já são? Duas e três Duas e três Acabei de destampar a panela E olha que coisa mais linda Essa feijoada Ai meu Deus do céu Linda e cheirosa E tenho certeza que gostosa Aí agora eu acrescentei aqui Duas colheres do meu tempero Já pronto E você pode acrescentar aí De acordo com o que você gostar Tá gente Eu não vou dar medida de sal Porque vai ser de acordo com o tanto que você fizer Se você fizer metade feijoada Então coloca sal a gosto aí Tá Aqui já tá bem temperado Vou deixar ferventar só mais uns 5 minutinhos Pra ela ficar um pouquinho mais grossa E nós já vamos almoçar Graças a Deus Arrumei a mesa aqui A gente não vai comer aqui Vamos comer na sala Coloquei um prato fundo Que minha mãe gosta de prato fundo E eu e o Bruno gosta de prato raso Água com gás pra Sara Refrigerante pra Eurípio e pro Bruno Uma couvezinha bem fininha picada Laranja E a farofa E docinho sobremesa Sumi aqui desse vídeo Já é de noite Acabei de tomar banho Porque já tá frio Mais cedo Até deu uma esquentadinha Depois do almoço Minha mãe foi fazer meu pé Inclusive vou mostrar pra vocês aqui agora Tava precisando dar uma caprichada Nessa unha do pé E eu acabei de fazer as minhas unhas Pintei de vermelho mesmo E minha mãe passou um nude No meu pé E deu uma limpada boa Olha que gracinha que ficou Pézinho lindo Com unhas lindas Nude bem simplesinho Eu tava de meia Tirei pra mostrar pra vocês Agora eu vou colocar minhas meias de volta Inclusive as meias que eu tô usando São essas daqui Essas de pelinho Sabe? Bem grossinha Eu uso elas só à noite Essa daqui eu comprei no japonês Não são todas as meias minhas Que são assim não Até porque A gente sou o pé Eu não consigo ficar com elas muito tempo Mas à noite eu consigo ficar com essas Gente essa é a melhor meia E só achem ela na loja dos japoneses Acho que eu paguei 5 reais nelas Ai é muito gostosinha Vou pôr de volta Tá que eu não tô nada a ver né Calça de pijama de bolinha Meia Toda listrada Mas tá bom Não é pra combinar mesmo não Tô em casa Tem uma pessoa aqui me fazendo companhia Né neném Enquanto o papai ainda tá trabalhando Mas a mamãe vai lá ajudar o papai Terminar de trabalhar Agora eu vou ajudar o Bruno Finalizar as coisas que ele precisa finalizar Pra ele não dormir tão tarde Tadinho E É Me perdi no homem que passou ali atrás Tô brincando É Vou ajudar ele a terminar Pra ele não ficar até altas horas Fazendo o restante das encomendas E Foi esse o vídeo de hoje O mais importante era mostrar a feijoada mesmo Que o Bruno tava com muita vontade E acabou que a gente se acabou na feijoada Comemos duas vezes cada um E tava uma delícia Se você fizer essa receita Me marca lá no Instagram Que eu vou repostar vocês E Mais um aviso Na sexta-feira vai ter um vídeo extra essa semana Além do de terça Que é esse que tá saindo hoje na terça E O de quinta-feira Que são fixos agora Terça e quinta Meio dia Vai sair um extra na sexta Especial do dia dos namorados Então Eu espero vocês por aqui Tá Se você gostou desse vídeo Clica em gostei Se você Não é inscrito no canal Se inscreve no canal E Compartilha com mais alguém Pra se inscrever no meu canal Porque eu tô rumo aos mil E conto muito com a ajuda de vocês Porque Vocês são que Me ajudam a crescer esse canal Né Muito obrigado E Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau